Cheio de charme e sorridente, o Juan faz uma dancinha para interagir com a nossa equipe. O sorriso e a alegria capazes de derreter qualquer coração. Assim é o Juan. Esse menininho de seis anos veio ao mundo com má formação na coluna e uma série de problemas que o deixaram quase dois meses na UTI. E antes de receber alta, os médicos perceberam que ele só conseguiria sobreviver se continuasse a usar a cânula da traqueostomia. Esse aparelho que o acompanha desde sempre e ajuda na respiração, já que a criança tem paralisia nas cordas vocais. A traqueostomia salvou a vida dele. Se não fosse a traqueostomia hoje, não sei se ele estaria com a gente. No começo, muitas dúvidas, falta de informação e de suporte tiraram noites de sono dos pais. Tudo é difícil. Desde o manuseio, como cuidar, higienização, falta de instrução, tudo. Todas possíveis. Tudo era difícil. Tudo era muito novo. Falta muita informação, né? Os sacrifícios da família sempre foram muitos. A Liliane deixou o emprego para poder se dedicar 24 horas por dia ao filho. O José Fernando é autônomo, trabalha em casa. E isso facilitou para que ele ajudasse bastante nos cuidados com o Juan. Os dois acabaram se transformando em verdadeiros enfermeiros para cuidar da criança em casa. E quando o assunto é atendimento profissional, eles encontraram muitas dificuldades para encontrar pessoas habilitadas para esse tipo de situação, uma criança traqueostomizada. E justamente por isso, passaram muitos apuros. A boa notícia é que em breve o Juan pode passar a respirar sem a traqueostomia. Agora estamos no processo de decanulação. Ele fica ocluído, está tampado. No caso, quer forçar o processo dele respirar boca e nariz. A filha da Joana d'Arc usou até os 4 anos. E ela lembra bem das dificuldades. Principalmente para comprar as cânulas, que todo mês tinha que trocar. E tínhamos um gasto bem grande com tudo o que precisávamos para cuidar dela. Também foi assim com a filha da Wexlene. Mostra sua cicatriz, minha filha. E está linda, maravilhosa. Dá um oi para o pessoal. Oi. Em Goiânia, monumentos ganharam iluminação na cor roxa em homenagem ao Dia Nacional da Criança Traqueostomizada. Data criada com o objetivo de chamar a atenção para a situação de famílias como a do Juan. Melissa é a médica que cuida dele e de dezenas de outras crianças. Conhece bem a luta dos pacientes. Essas crianças chegam em cais, em hospitais. E as mães dessas crianças vão poder dizer para vocês o quão é difícil, às vezes, elas serem atendidas. Às vezes, o profissional de saúde que está nesse serviço, ele não está acostumado a lidar com essa criança.